Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém queridos, louvado seja Deus, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de mais uma vez estar aqui junto com os irmãos, com o pastor Cairo, com a pastora Eliane, todos os obreiros, cada um dos irmãos aqui presentes, que o Senhor possa derramar graça sobre graça sobre as nossas vidas, amém queridos, louvo a Deus por cada um dos irmãos, minha esposa também está presente, a irmã Adna, minha filha Vitória está aqui, eu quero louvar a Deus por este momento precioso, eu louvo a Deus porque eu me entreguei a Jesus, eu tinha 16 anos de idade, hoje eu estou indo para os 44 e desde então, desde os 16 anos de idade eu sirvo ao Senhor Jesus, eu não me arrependo em nenhum ponto, em nenhuma vírgula, porque Jesus é tudo para mim, amém, e eu quero, sem demora, eu quero convidar os irmãos para que os irmãos abram as vossas bíblias no evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 8, a partir do versículo 5, nós queremos falar um pouquinho sobre o centurião, um centurião, um homem cheio de piedade e fé, um homem com zelo pelo que é santo, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga espere só mais um pouquinho, então vamos esperar, louvado seja o nome do Senhor, na medida que os irmãos forem encontrando, pode dizer amém, então vamos ler, a palavra do Senhor diz, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pediu-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com o soldado sob o meu comando, digo a um vá e ele vai, e ao outro venha e ele vem, digo a meu servo, faça isto, e ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse, e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, então Jesus disse ao centurião, vá, vá, como você creu, assim lhe acontecerá, na mesma hora o seu servo foi curado, amém, queridos? Irmãos podem tomar assento em nome de Jesus, glória a Deus, esse texto aqui é um texto que todo mundo que aceita Jesus, todo mundo que começa a caminhar da cristã, a orientação é que leia o Novo Testamento, a orientação é que a gente comece a ler o Novo Testamento, então, muitos de nós já lemos esse texto muitas vezes, não é? Muitos de nós, eu, por exemplo, eu li esse texto diversas vezes, só que chega um momento em nossas vidas em que quando Deus quer falar conosco, quando você fala assim, eu vou ler a Bíblia sem interrupção, aí você freia, parece aquele carro com freio ABS, para ali e não sai mais, e em um período, alguns meses atrás, eu estava lendo a palavra e eu caí nesse texto e não saí dele mais, Deus me prendeu nesse texto aqui porque me chamou a atenção na vida deste homem, deste centurião, a palavra não menciona o nome dele, em momento nenhum na Bíblia você vai encontrar o nome desse moço, a Bíblia só vai falar sobre o título dele, que ele era um comandante que comandava uma guarda de cem soldados, por isso se chama centurião, então, nesse período aqui, nós sabemos que não apenas Israel, não apenas Judá, mas muitos países, eles estavam por debaixo do domínio de Roma, nós sabemos que quando Deus deu uma visão para o rei Nabucodonosor, que era um grande imperador, Deus deu a visão para ele e falou sobre grandes quatro impérios, que era o Império Babilônico, o Império dos Medos Persas, o Império dos Gregos e o Império Romano, e por final sairia uma rocha, uma rocha que saía de uma montanha, viria e despedaçaria todos os reinos, e este reino, essa pedra, é um reino que duraria para sempre, falando a respeito de Jesus. Então, todos aqueles grandes impérios que dominaram desde a Índia até a Etiópia, ou seja, esses grandes imperadores, como foi Nabucodonosor, como foi Ciro o Grande, como foi Alexandre o Grande, como foi, todos esses imperadores, eles dominaram, queridos, desde lá a Ásia, parte da Europa e parte da África, então eles eram realmente, as pessoas se prostravam diante deles e o adoravam como se fossem Deus, você sabe que aqui em Israel, na época de Jesus, quando Jesus chega, quando Jesus nasce, a ordem é para que matasse Jesus, porque representava uma grande ameaça para aquele grande imperador, porque aquele imperador, além de ter diversos deuses naquela nação, eles também exigiam adoração, e aqui nós encontramos então Israel sendo dominado pelo Império Romano, o governador que governava Israel era um governador romano e sob o seu comando tinham então os centuriões, eram chefes de guarda que guardavam, que tinham sob o seu domínio, sem soldados. E agora, queridos, este homem que é um homem romano, ele é um centurião, é um militar, ele agora está diante de um desafio na sua vida, por quê? Porque ele era, ele tinha uma pessoa a quem ele amava, ele tinha um servo, e este servo a quem ele amava, a quem ele tanto considerava, ele encontrava-se paralítico e ele estava sofrendo muito com esse problema que ele estava vivendo. E aquele centurião, então, ele poderia tratar este empregado como qualquer um outro patrão trata os seus empregados. Você sabe, principalmente nos dias de hoje, e não vamos esquecer que na antiguidade também era assim, as pessoas muitas vezes eram tratadas como se fossem descartáveis, como se fossem lixo, ou seja, não presta, está doente então, um soldado mesmo na guerra, quando era ferido, ele era deixado, porque ele poderia atrapalhar ali na batalha. E nós vemos então aqui este homem que agora ele está com um servo, ele está com um dos seus empregados, e este moço, ele está com paralisia e ele está sofrendo muito. Interessante, queridos, que esse mesmo texto aqui que nós lemos agora no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 8, ele está no capítulo 7 de Lucas. Lucas, ele, inclusive, ele explica com mais detalhes a respeito desse assunto aqui. Mas, antes de ir para Lucas, a gente vai ver que este homem, ele não era uma pessoa comum. Este centurião, ele não era uma pessoa comum, ele era um romano. Quando a gente olha dentro da igreja, quando a gente olha para, ah não, nós cristãos, pessoas que temem a Deus, os evangélicos, os judeus, são aquelas pessoas que primeiro tiveram acesso ao Deus verdadeiro, e através dos judeus, eles espalharam o conhecimento da lei de Deus e da aliança de Deus para as outras nações. Então, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para os judeus, a gente vai olhar e falar assim, não, nós é quem conhecemos a Deus, nós é quem temos zelo pela palavra de Deus, pelo aquilo que é de Deus. Só que, quando nós vamos olhar a vida do centurião, é provável que ele já tinha muito tempo ali em Israel. Por quê? Porque, quando nós lemos o texto, a gente vai ver que ele era uma pessoa cheia de piedade, e ele também era uma pessoa que tinha muito zelo pelo que é santo. A gente vai ver isso aqui. Se você abrir lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 10, vai falar que, quando o servo dele está enfermo, não é ele que vai até Jesus. Ele não vai, o texto fala que ele não vai até Jesus porque ele se considerava indigno. Olha, eu sou uma pessoa, eu sou impuro, eu não posso comparecer diante de alguém que é santo. interessante isso, né? Interessante. Porque, assim, a gente se lembra somente o que está aqui em Mateus, porque Mateus fala que ele, quando Jesus vai prontamente, aceita o convite de ir curar o servo, ele fala imediatamente aqui em Mateus, não, 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 não entra na minha casa porque a minha casa não é digna de te receber. Mas, quando você lê Lucas, você vai encontrar que ele manda os líderes religiosos do templo ir até Jesus porque ele se considera uma pessoa indigna de estar perto de Jesus. Mostrando, então, que, antes de tudo, além de ser um homem muito piedoso, uma pessoa que gostava, ele tinha amor pelas pessoas, de maneira que ele agora tem interesse em cuidar de um empregado, quando muitas pessoas o desprezariam, ele estava buscando ajuda para terceiros. Deus, não era para ele, não era para um filho dele, não era para a esposa, não era para o pai, não era para o irmão, não era para o animal dele, olha, aquele animal é muito precioso, ele gera muitos frutos na minha fazenda. Não, ele estava buscando ajuda por um empregado, por um escravo. Esse homem, queridos, ele tinha zelo pela piedade. Interessante isso, né? Eu estive, vocês sabem, os irmãos já sabem, que em outras ocasiões nós conversamos, quando a gente morou fora para tratar da saúde da minha esposa, existiam muitas pessoas que chegavam para a minha esposa e diziam que a esposa que teve câncer, o esposo, na primeira oportunidade, foi embora. Não deu nem satisfação. Muitos casos em problemas de extrema pobreza, quando a pessoa está passando muita dificuldade, às vezes o marido fala, olha, eu vou ali na padaria comprar pão, e essa padaria parece que é no rumo à eternidade, que nunca chegou. Aquele pai nunca voltou. Então a gente vê que ele diz assim, a falta de amor nas pessoas, a falta de compaixão nas pessoas, não era assim com este homem. Porém, este homem, ele não era um cristão. Porém, este homem não era um judeu. Este homem era um romano. Você sabia que os judeus, inclusive os próprios discípulos de Jesus, como Judas o Iscariotes, Esse não é o sobrenome dele. Ele pertencia a uma seita dos Iscariotes. Assim como tinha a seita dos fariseus, dos saduceus, tinha a dos Iscariotes. E os Judas Iscariotes, como Pedro, eles participavam de seitas pela libertação de Israel. Eles andavam com espada e eles odiavam os romanos. Então, queridos, só que com este romano aqui, era diferente. Por quê? Porque quando ele pede para os líderes do templo, os líderes religiosos, irem até Jesus, para buscar o auxílio, o socorro de Jesus, ele fala assim, olha, lembre de mim. E quando os líderes vão até Jesus, eles falam, Senhor, tem um centurião. E ele é um homem bom. Olha o testemunho dele. Ele é um homem bom. O nosso templo, ele estava destruído. E este homem construiu o nosso templo. Interessante, não é? Ele tinha zelo pela piedade. E ele tinha zelo pelo sagrado. A Bíblia diz que quando aqueles homens chegam até Jesus e fazem essa petição, prontamente Jesus atende aquele pedido. E diz, eu irei curá-lo. A caminho da casa daquele centurião, de longe o centurião avista Jesus vindo com aquela comitiva. Ele vai ao encontro de Jesus. e ele diz, Senhor, por favor, não precisa entrar na minha casa. A minha casa não é digna. Sabe por quê, queridos? Por mais que ele tivesse zelo, mas como um cidadão romano, é provável que na casa dele teria muitas práticas ou talvez ídolos, alguma coisa que pudesse fazer com que ele se sentisse que tivesse sujo. Você sabe que a ideia de santidade lá no Antigo Testamento tem muito a ver com limpeza mesmo. Limpeza. Assim como está limpa a igreja aqui. Assim como todo mundo veio limpinho, tomou um banho, passou perfume. A ideia de santidade no Antigo Testamento não tem a ver apenas com a questão moral. Amém, queridos? Mas tem também a ver com a questão social, com a questão de limpeza, com a questão de asseio. Lembra quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés? A sarça estava lá queimando. Tomada de fogo. Aí Moisés fica admirado com aquilo. Deus começa a falar com ele e ele começa a se aproximar. E Deus manda o quê para ele? Tire os sapatos dos seus pés, porque a terra em que estás pisando é terra santa. O que tem a ver, queridos? O meu sapato com o terreno que é santo. Era um deserto ali. Sabe o que é? Porque tem a ver com limpeza. Limpeza mesmo, de lavar, de você passar a escova e tirar. Moisés estava pastoreando, queridos, as ovelhas de seu sogro. Se ele estava pastoreando, aonde tem ovelha, está ali, tem estrume, ele está pisando naquelas coisas. Então, Deus fala para ele que ele tinha que tirar. Por quê? Porque ele precisava se despir daquilo que era sujo, daquilo que era impuro, para entrar num terreno santo. Este moço aqui, parece que ele tem essa percepção. Era como se na casa dele tivessem coisas que fossem contra a vontade de Deus. Nós sabemos que, na palavra de Deus, queridos, o ato de adorar a outros deuses, na palavra de Deus, Deus chama como adutério. Porque Deus nos chama como sua esposa. Deus trata a igreja como esposa. Então, se ele é Deus e ele é o esposo, os deuses aí estão como que cafetões atrás da esposa de Cristo. Então, Deus fala assim, olha, você não pode se contaminar lá. Não pode o quê? Se contaminar. É sujeira. Então, é provável, queridos, que este homem, por mais que ele fosse romano, mas você vê que ele tinha amor pela casa de Deus, de maneira que ele é quem reconstruiu ela. Então, é possível que ali junto, convivendo junto com aqueles líderes do templo, aqueles líderes religiosos, é provável que ele tivesse conhecimento a respeito daquilo. E quando, então, Jesus aceita prontamente curar o seu servo, ao aproximar-se da casa, aquele moço diz, Senhor, não entre na minha casa. Não é porque ele foi mal educado. Às vezes, nós falamos assim, pode entrar, né? Tem as músicas que a gente canta, entra na minha casa, entra na minha casa. Não é? Eu não sei cantar, não, mas é mais ou menos por aí. Mas aí, queridos, a postura do centurião foi diferente. Senhor, não entra na minha casa. Sabe por quê? É provável também que ele conhecia aquele texto que diz quando Moisés, Moisés que era um homem cheio da plenitude e da graça de Deus. Moisés fala assim, Senhor, eu quero contemplar a tua face. Aí o Senhor fala pra ele, Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Sabe por quê, queridos? Que esse homem fala isso? Senhor, não entre na minha casa porque a minha casa não é digna. É porque ele tinha zelo pelo que é santo. Ele tinha receio de que se Cristo entrasse na casa dele, poderia ser consumida pelo fogo da glória. Por quê? Porque a minha casa está impura. Nenhum homem que contemple a glória de Deus na sua impureza vá viver. Ele tinha zelo pelo que é santo. Aí quando ele pede para que o Senhor não entre na sua casa, aí quando ele está conversando e falando, Senhor, não entre na minha casa porque eu não sou digno, se o Senhor apenas disser uma palavra, o meu servo será curado daqui de onde o Senhor estiver. Por quê? Porque eu também, assim como o Senhor, eu também, eu tenho pessoas que estão acima de mim. Ele tinha o governador que estava acima dele, o centurião falando. O governador dominava sobre ele. E ele falou, eu tenho pessoas que estão por debaixo do meu domínio. Se eu digo a um servo vá, ele vai. Se eu digo ao servo vem, ele vem. Se eu digo a um servo faça isso, ele faz. a Bíblia não fala o nome dele, não é? Mas, na Bíblia, eu nunca vi se o pastor, o pastor pode me corrigir os obreiros, se tiver alguma outra pessoa que Jesus elogia. A única que eu conheço. Até onde eu sei, até onde eu li a Bíblia, é só isso aqui. Jesus elogiando alguém. E quando Jesus elogia, Jesus não mede esforços até para poder dar uma cotovelada nos próprios discípulos. Porque Jesus disse, em todo Israel, não vi alguém com tamanha fé. Interessante, não é? Interessante que ele, Senhor, não precisa entrar na minha casa, daqui o Senhor, se o Senhor falar, vai acontecer. Olha que demonstração de fé. Quando eu leio esse texto, queridos, eu lembro daquele texto lá de Mateus também, 17, 21. Lembra daquele texto quando chegam para Jesus, uma comitiva, estavam os fariseus, os saduceus, os discípulos, uma grande multidão, e um pai e um filho. O pai acompanhando o filho, porque um demônio que estava possuindo aquele garoto, hora lançava ele no fogo, hora lançava ele na água. E aí, os discípulos já tinham tentado expulsar o demônio dele, não conseguiram, e vieram correndo para Jesus. Quando chegam até Jesus, Jesus fala assim, olha, vocês, vocês são homens de pequena fé. Vocês precisam ter fé do tamanho de um grão de mostarda. de mostarda. E aí, que confusão é essa aqui? Parece que Jesus está fazendo uma confusão. Vocês são homens de pequena fé, mas vocês precisam ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Ué, Jesus está repreendendo a fé que é pequena, mas ao mesmo tempo está falando que vocês precisam ter a fé pequena? É isso? Não. É porque, irmãos, nós estamos comendo um monte de alimentos que são transgênicos, não é? Arroz, milho, feijão, abóbora, melancia, tudo é transgênico. O que é transgênico? É que sofreu mutação, sofreu mudança. Pega, leva lá na Embrapa, lá tem um monte de, antigamente só existia um tipo de abóbora, agora existe cinquenta tipos de abóbora. Uma cento, infinidade de melancia, de feijão, e assim a fila anda. Agora, queridos, a semente da mostarda não tem engenheiro, agrônomo, não tem ninguém no mundo que consiga modificar. Ah, eu vou fazer uma nova espécie de mostarda. Não tem como. Os engenheiros, agrônomos, não só do Brasil, mas de todo mundo, já não tem como. Então, queridos, aqui, só uma aspazinha, mas é interessante, às vezes os cientistas ficam falando assim, ah, descobrimos agora, Jesus, lá atrás, queridos, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus e o mundo foi feito por ele, sem ele, nada que foi feito se fez, e assim vai. Ele conhece todas as coisas, ele sabe, queridos, que todas as outras sementes podem ser modificadas, a semente da mostarda não pode ser modificada. então a questão aqui não é que, ah não irmãos, você pode ter uma fé bem pequenininha que Deus vai operar, Deus reprovou a fé pequena daqueles homens, o que Jesus falou assim, independente, por mais que sua fé seja limitada, mas seja uma fé pura, que não aceita mudança, que não, um dia está uma coisa, outro dia está outra, não, constância, firmeza, que não aceita mudança, sabe irmãos, aí Jesus elogia a fé deste homem, porque, ele tinha zelo pela piedade, ele era um homem cheio de compaixão, ele tinha zelo pelo templo, ele tinha zelo pelo nome de Deus, pela pessoa de Deus, e ele era um homem cheio de fé, impressionante, como uma pessoa que não está, ele, ele não estava numa igreja, mas ele estava na presença de Deus, ele tinha temor por Deus, é interessante que exemplos como este, tanto este como aquele Cornélio, Cornélio ainda não tinha confessado a Jesus, lembra lá de Atos? E ele era um homem cheio da presença de Deus, Deus dava visões para ele, Deus dava revelações para ele, sabe queridos, eu entendo pastor, que existem muitas pessoas que eles estão lá no mundo, eles são de Deus, mas não sabem porque Deus já escolheu, Deus havia escolhido aquele homem, porque queridos, olha, aquele homem era um homem completo, era um homem de Deus, e ele nos ensina muito, talvez muitas pessoas, muitos dos judeus lá poderiam falar, ele é um romano, ele não sabe de nada, mas ele, ele estava lá em Roma, ele estava por debaixo do governo de Roma, mas ele era um homem que estava beirando o templo, ele ajudou a reformar o templo, ele estava perto de pessoas que andavam com Deus, então ele estava ali, olha, ele estava quietinho, ninguém sabia nenhuma informação dessa a respeito dele, até que quando Jesus aparece, tudo se manifesta, ele revela-se para Jesus quem ele é, ele revela para Jesus o temor que ele tinha de Deus, ele revela para Jesus a piedade que ele tinha pelas pessoas, ele revela para Jesus o amor que ele tinha pelo templo, ele revela para Jesus o temor que ele tinha pela pessoa de Deus, ele revela para Jesus que ele sabia que como ele dominava castas de homens, Jesus domina castas celestiais, porque a Bíblia chama Jesus de o Senhor dos exércitos, ele domina querido sobre todos os principados e potestades, ele domina sobre todos os demônios, ele domina sobre todos os anjos, e ele também domina irmãos, sobre a cura, e eu ao ler esse texto eu falo assim, a cura é um ser, que Jesus manda cura, vai lá e toca naquela pessoa, e aquela pessoa é tocada, sabe meus irmãos, se você crer, se a sua fé não vacilar, se a sua fé não for semelhante a onda do mar que ora vai, ora vem, se a sua fé for firme, se a minha fé for firme, se a nossa fé for constante, se nós falarmos Senhor, eu estou nisso e não abro, aí você fala Senhor, eu acredito nisso, mas você vê o negócio aumentando, você vê a crise aumentando, aí você vê a crise no casamento aumentando, você vê a crise na igreja aumentando, você vê a crise financeira aumentando, você está orando por cura, mas o problema está crescendo, aí está te ameaçando, aí você não se cala, você fala, olha, eu continuo permanecendo, eu continuo perseverando, eu não vou abrir mão, pode, pode ameaçar, como Davi, o gigante pode ser grande demais, o gigante pode ameaçar, durante 40 dias, duas vezes por dia, 80 vezes, aquele gigante chegou, com uma lança, com espada, com escudo, e ainda um escudeiro, irmãos, pensa num gigante medroso, o gigante é medroso, mas ele impõe medo, ele está cheio de medo, ele parece aquele cão valente, mas quando você se apateia para a frente dele, ele corre, foi assim, Davi fez isso, sabe queridos, às vezes nós precisamos, diante dos gigantes que estão nessa frente, quantos gigantes, meus irmãos, quantos gigantes, nós não temos enfrentado nos últimos dias, quantos gigantes, gigantes dentro de casa, gigantes, às vezes irmãos, no trabalho, gigantes no casamento, tem hora que você olha assim, Senhor, eu não aguento mais, não dá mais, você olha para uma crise na família, Senhor, não dá mais, chegou a hora de você, pegar a fé, do centurião, e falar assim, Senhor, eu creio, por mais que o gigante afronte, grite, tenta impor medo, mas eu continuo bem aqui, eu vou ficar bem aqui, porque foi essa palavra que Deus falou, lá para o rei Josafá, quando os moabitas, os amonitas, e os meunitas, vinham contra ele, aquelas três nações, a Bíblia diz que ele se prostrou, buscou o Senhor em jejum, oração, e a palavra do Senhor disse assim, para Josafá, o rei Josafá, parai, ficai em pé, e vede, o grande livramento, que eu daria a vocês, sabe meus irmãos, o mundo que nós vivemos, está um mundo muito frio, muito seco, muito duro, o mundo que nós vivemos, é um mundo irmãos, que não, eu tenho que trabalhar, para eu conquistar, aí você encontra, um homem, que ele tinha poder, ele podia mandar, esse empregado dele, ir para Roma, para ser curado, pelos médicos de Roma, ele tinha poder, ele tinha capital, ele tinha dinheiro, ele tinha como resolver as coisas, sabe, às vezes nós temos como resolver as coisas, nós falamos, eu vou resolver do meu jeito, mas, sabe meus irmãos, Deus, ele está nos desafiando, a nós vivermos, por fé, sabe, às vezes eu falo, para minha esposa, e minha esposa, você tem que ir no médico, para isso, aí eu preciso, fazer umas provas com Deus, porque a palavra do Senhor, não manda fazer prova, fazer prova de mim, diz o Senhor, não fala queridos, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus diz assim, olha, creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros, creia nos seus profetas, e prosperareis, então queridos, eu tenho feito umas provas, quando Deus fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me cure, eu não estou tentando a Deus, porque muitos reis de Israel, foram reprovados, inclusive o rei Acaz, o rei Asa e Acaz, eles foram reprovados por Deus, porque eles buscaram antes os médicos, do que o Senhor, eu não estou falando, que nós não temos que buscar os médicos, amém queridos, amém, mas, eu quero ter uma experiência com Deus, eu estou pisando, eu estou pisando num território sagrado, eu estou pisando num ambiente de cura, eu estou pisando num ambiente de milagre, eu estou pisando queridos, num ambiente onde há anjos, eu estou pisando num ambiente queridos, de glória, nós não podemos nos esquecer disso, porque as vezes nós nos esquecemos, nós nos esquecemos queridos, que, Jesus disse, quando Jesus expulsou o demônio daquele moço, que estava endemoniado, os fariseus falaram, é, ele expulsa o demônio pelo próprio poder do demônio, aí Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo próprio poder do demônio, logo o reino dele está dividido, e todo o reino dividido não subsistirá, mas se eu expulso pelo poder de Deus, logo vos é chegado o reino de Deus, o reino de Deus queridos, foi inaugurado, na pessoa de Jesus Cristo, na vida de cada crente, aqui está, parte do reino reunido, o reino de Deus, este lugar é um ambiente de glória meu irmão, este lugar, a igreja, a igreja, é um ambiente de glória, a igreja é um ambiente de anjos, e nós precisamos entender, nós precisamos crer queridos, porque a palavra de Deus diz, não são os anjos ministros de Deus, em favor daqueles, que onde herdaram a salvação? nós estamos desacreditando, o secularismo está invadindo a igreja, nós estamos muito focados irmãos, nos streams, porque nós temos agora televisões boas, sofáres bons, cama boa, nós chegamos no trabalho, e temos aquele conforto, e nós nos alimentamos apenas do conforto, e o conforto, tem nos tirado da presença de Deus, e nós precisamos voltar para a oração, nós precisamos voltar para o joelho, nós precisamos voltar para o jejum, nós precisamos voltar para o monte, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos voltar para Deus, porque nós ficamos frios, nós fomos nos esfriando queridos, nós fomos nos esfriando, Deus está nos chamando, para nós vivermos uma vida, na presença dele, aonde nós falamos, o mar vai se abrir, e o mar vai se abrir, e já existe classe de crente pastor, na Europa, nos Estados Unidos, que não acreditam mais, que o mar foi aberto, existem crentes no Brasil queridos, que não acreditam mais, eles apostataram da fé, eles não acreditam mais, que Jesus andou sobre as águas, crentes no Brasil, pastores famosos no Brasil, eles emitiram um documento público, irmãos, não acreditam que o mar foi aberto, não acreditam que Jesus andou sobre as águas, e não acreditam em arrebatamento da igreja, a frieza, a frieza irmãos, sempre haverá uma lâmpada acesa, e eu creio queridos, que você é uma lâmpada acesa, que vai incendiar, a vida de muitas pessoas, que vai queimar, na vida de muitas pessoas, que vai tostar, que vai fazer com que a vida das pessoas, sejam incendiadas, pela fé, pela graça, pelo poder de Deus, seja renovado nesta noite, seja renovado pela palavra, que você possa nesta noite, se posicionar diante de Deus, e falar, Deus, me perdoe, porque eu estou andando longe do Senhor, eu recebi um vídeo, pastor, para finalizar, um áudio, melhor dizendo, eu não sei se eu mandei para o pastor Cairo, de um irmão aqui da cidade, que estava afastado, não sei se os irmãos têm conhecimento desse áudio, e ele, teve uma revelação, ele foi dormir, e aquilo não foi um sonho comum, foi uma revelação, em que ele via o Senhor vindo, nos ares, e ele, é daquela região do mutirão, e ele disse assim, parece que ele não mora aqui, pelo que, no áudio, e ele mandava o áudio para uma tia, e a tia, essa tia espalhou esse áudio, e ele dizia no áudio, tia, eu estou me voltando para Jesus hoje, porque nesta noite, Deus me deu uma revelação, e na revelação, o Senhor aparecia nos ares, e lá no mutirão, tem várias igrejas, e ele dizia assim, que ele ia para uma determinada, ele, quando ele via Jesus, muitas pessoas corriam, para buscar ajuda, numa determinada igreja, e, só que todas aquelas pessoas, estavam, é, despidas, e descalça, ou seja, representando a vergonha, não é, e já em outra determinada igreja, existiam pessoas, que adoravam a Deus, e buscavam a Deus, naquele lugar, e quando ele se via, ele não tinha subido, e ele, começava a chorar no sonho, pedindo desesperadamente, Senhor, por que eu não subi, e o Senhor falava, porque você está frio, porque você viveu longe, dos meus caminhos, você viveu longe, da minha presença, e ele, ele acordou, espantado, mas ele acordou, os prantos, o choro, o pranto, que ele estava no sonho, ele acordou, os prantos, e ele já caiu, da cama de joelho, e ali, ele se reconciliou, com o Senhor, sabe queridos, eu estava vendo, um vídeo, esses dias, de um, alguns cientistas, de todo mundo, eles numa reunião, eles falavam, que dentro de quatro, a seis anos, pode acontecer, pode acontecer, a extinção, de quase toda a raça humana, porque o mundo, não vai aguentar, a economia do mundo, não vai aguentar, e você tem visto, o que tem acontecido, muitas pessoas, criando, aqueles, eu esqueci o nome agora, em Israel, na guerra, que teve aí, bunkers, você já percebeu, viu, tantas pessoas, os ricões, existem classes de ricos, que estão construindo bunkers, aquela, uma, escava no terreno, muito fundo, e constroem paredes, grossas de concreto, que com o impacto, das bombas, eles não vão, para não morrer, aí eu estava, vendo isso esses dias, lembrando, do que Jesus falou, que no fim dos tempos, quando na grande tribulação, as pessoas vão, estar dentro dos montes, pedindo, caia sobre nós, para que nós morramos, porque não aguentamos, de tanto sofrimento, as pessoas estão entrando, a profecia, queridos, Jesus está voltando, nós precisamos, incendiar nossos corações, com fé, nós precisamos, nos voltar para Deus, se nesta noite, vocês, eu estava passando isso, para o meu irmão, para toda a minha família, e para muitos amigos, um irmão meu, falou assim, Rob, se eu estou fraco na fé, eu já não vivo mais dessa forma, eu preciso voltar, que bom, que bom, que tem humildade, para reconhecer, que precisa voltar, nesta noite, meu querido e minha querida, Deus está nos chamando, para nós, nos rendermos, diante dele, se você está frio na fé, é importante que você tome uma decisão, nesta noite, se você não, ainda, não fez a decisão, por Jesus, é importante que você faça, nesta noite, como eu disse para você, eu tenho, vou para 44 anos agora, eu quero presente, irmãos, próximo mês, mais 16 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus, aí você fala assim, você nunca, cambaleou para lá e para cá, infelizmente, eu sou humano, irmãos, infelizmente, mas o bom de tudo, é que o Senhor conhece, as nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, mas eu nunca, queridos, abandonei o Senhor Jesus, eu tenho muita alegria, em ser do Senhor, e eu louvo a Ele, todos os dias, porque Ele me escolheu, para ser dEle, e eu quero falar para você, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, para ser dEle, a palavra de Deus, diz assim, que Deus, Ele deu-nos do seu Espírito, pelo qual nós clamamos agora, Abba Pai, essa palavra, quer dizer, papai ou paizinho, Deus, Ele dá a liberdade, para mim e para você, para que nós o chamemos de, paizinho, que coisa gostosa, nesta noite, eu te convido, a te colocar de pé, coloca a mão no seu coração, e para 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 a mão no seu coração, O que é isso?